Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada vez Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada vez Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada vez Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada vez Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada vez Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Transcrição e Legendas Pedro Negri